Olá, amados, tudo bem? Que Deus te abençoe, exatamente isso. Que as promessas do Senhor se cumpra na sua vida, em nome de Jesus. Se você crê, levanta sua mão e diga, eu creio, eu recebo e eu tomo posse pra minha vida, em nome de Jesus. Estamos chegando mais uma vez aqui com o nosso momento da oração com o pastor Reginaldo Santos. Como é bom ter você aqui conosco, exatamente isso. Como é bom a gente orar juntos ao Senhor. Creio, e eu sei que você crê também, que Deus é Deus de resposta para a minha vida e para a sua vida, em nome do Senhor Jesus. Você que é novo aqui no canal, né? É, pastor, eu cheguei aqui, me mandaram um link, eu estava pesquisando aqui na barra de pesquisa do YouTube, apareceu aqui a oração. Eu entrei aqui, eu estou aqui, pastor, que Deus te encaminhou, exatamente isso. Deus te encaminhou, Deus te direcionou para este momento, para você estar aqui com a gente no nosso canal Devocional Diário, tá bom? O que você vai fazer? É muito simples, é muito simples. Você vai clicar aí num botão que está escrito assim, inscreva-se. Você vai clicar no inscreva-se, aí vai abrir um botãozinho que tem um símbolo de um sino, certo? Aí está escrito a palavra todas, você clica também em todas. O que vai acontecer? Todos os dias você vai receber uma palavra de Deus e um momento também de oração. Nós logo pela manhã, bem cedo, certo? Às 5 horas da manhã, nós estamos enviando já o primeiro Devocional do dia, uma palavra e uma oração. E às 18 horas aqui, neste momento, que é o momento da oração, você vai receber no seu celular, certo? Para você não perder nenhum momento aqui do nosso canal Devocional Diário. Não se prepare, hein? A gente também faz campanha das 23 horas, momento de oração. Está chegando, eu vou anunciar aqui, tá bom? Você que já faz parte aqui do nosso Devocional, já somos aqui centenas de pessoas que estamos aqui no nosso canal. Olha, não se esqueça, eu sempre peço para você fazer o seguinte, compartilha, certo? Deixa o seu like aí também, tá bom? Deixa o seu like, curte, certo? Compartilha, não se esqueça também de deixar teus pedidos de oração, porque depois a gente lê tudinho. Novamente, ora novamente em teu favor, porque eu creio muito e eu sei que você crê no poder da oração. Olha, hoje Deus tem uma palavra aqui para a gente, antes da gente orar, tá bom? Estava orando aqui, o Senhor pedindo, como sempre, né? O Senhor, a palavra, e o Senhor falou. João 14, 1. O que diz esse texto? Pega a sua Bíblia. Se você pode pegar a Bíblia, certo? Você pega a sua Bíblia, porque é muito importante você ler a palavra. Olha o que diz o texto. Não se turbe o vosso coração. Olha, não se turbe o vosso coração. Ou seja, Jesus dizendo, Credes em Deus, credes também. Louvado seja o nome do Senhor. Jesus está dizendo, não deixe o teu coração ficar perturbado. Não se turbe o teu coração. Credes em Deus. Olha só, ele está reforçando para a gente crer em Deus. Acreditar, tirar toda a incredulidade, toda a murmuração. Ah, porque se deu, não responde. Ah, porque o dia está mal. Não, para, presta atenção. Presta atenção. Credes em Deus. Tira a incredulidade, a murmuração e troque por gratidão. Exatamente isso. Troque por gratidão. Credes em Deus, crede também em mim. Creia que o Senhor está agindo. O Senhor está trabalhando em teu favor. Hoje a oração que nós vamos orar agora, nós já vamos orar. Certo? É a oração para o Senhor tirar tudo aquilo que perturba o teu coração. Você sabia que tem causa, tem situações na vida que elas não são comuns. Elas causam perturbação. Certa pessoa fica perturbada, inquieta. Tem coisas que você sabe. Não, eu vou resolver. Eu vou conseguir. Deus vai me dar a direção. Eu vou resolver isso aqui, tudo no seu tempo, como a gente já aprendeu e tal. Não é assim? Mas tem coisa que te perturba, que tira o teu sonho, que deixa a tua mente confusa. Hoje nós vamos orar por esta causa. Você já tem a causa? Você sabe qual é a tua causa? Se for possível, coloca aqui nos comentários o teu pedido da causa. Pastor, é essa a causa. Nós vamos orar agora e depois, como eu falei, eu vou voltar, eu vou ler o teu pedido. E eu vou orar por esta causa novamente, de forma específica, citando o teu nome. Porque aqui eu não tenho como olhar agora. Certo? Eu fico aqui, concentrado com você. Então escreva. Coloque o seu nome, deixa direitinho. Coloque a causa, que a gente vai orar em teu favor depois, de forma específica, pela tua causa. É essa oração que nós vamos fazer hoje. Certo? Em o nome do Senhor Jesus. E eu já quero orar. Eu já quero orar. Eu ia falar de um personagem chamado Jairo. Vou falar só um minutinho. A Bíblia diz que Jairo saiu para procurar Jesus. Foi assim que diz o texto. É assim que diz o texto. Ele foi procurar Jesus. Ele deixou a sua filha doente, em casa. E quando ele chegou até Jesus, Jesus disse, eu vou lá na tua casa. Ele disse, tudo bem. Tudo certo. Mas durante essa caminhada, a Bíblia diz que a mulher do fluxo de sangue atravessou o caminho. E ela tinha também aquela convicção que ia ser curada. Ela disse, só tocar somente na orla da verte dele, eu vou ser curada. E aconteceu. Ela foi curada. Só que, só que, enquanto Jesus ia, que acontecesse a situação, veio uma pessoa. E falou, olha Jairo, faz o seguinte. Não incomoda mais o mestre, porque a tua filha já morreu. Não tem mais jeito. Ela morreu. Ela faleceu. Infelizmente, ela morreu. Você não chegou a tempo com Jesus. Entende? Ela morreu. A Bíblia diz que o coração, assim, sabe, eu posso deduzir. Porque o que a Bíblia diz é que o Senhor Jesus disse pra ele crer somente. Mas eu, na minha imaginação, eu consigo ver o rosto de Jairo, sabe? Aquele pai que foi buscar ajuda e que agora a sua filha está morta. Mas ela foi, mas ele foi buscar Jesus. Sabe que, às vezes, é assim na tua vida, não é assim? Mas eu estou orando. E aí, parece que a coisa, em vez de ter uma melhora, vê uma notícia pior. Parece que a coisa piora. Calma. Calma. Deus, Jesus, está no controle e no comando de todas as coisas. Ele tem poder. Aleluia. Essa palavra é pra você. Eu tenho certeza que Deus está falando com alguém agora. Essa palavra é pra você. Deus tem todo o poder. Jesus nunca perdeu o controle da situação. Parece que ali, quando a mulher tocou, que Jesus parou e não chegou a tempo. Parece que ele perdeu o controle. Não. Ele não perde o controle de nada. A Bíblia fala que, quando ele olha para Jairo, com certeza, o coração de Jairo, tremendo. Sentindo a dor de um pai em perder uma filha. Jesus olha para ele e diz assim, Jairo, crê somente. Lembra o que a gente leu? Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus. Credes também em mim. Isso é Jesus falando. Lembra que ele falou para Jairo? Eu acabei de falar. Jairo, crê somente. Crê somente. Sabe o que Deus está falando hoje? É pra você. Crê somente. Levante a sua mão. Ore agora com o pastor. Pai, no nome do Senhor Jesus, eu te apresento esta vida que recebe esta palavra. Senhor, talvez esta pessoa, meu Deus, esteja passando uma situação tão difícil. Pai, é uma causa impossível, Senhor. Mas tu és o Deus das causas impossíveis. Tu és o Deus que surpreende os teus filhos e as tuas filhas. Tu és um Deus que não abandona os teus servos. Ah, Senhor, credes em Deus. Essa é a tua palavra hoje. E eu oro agora, Senhor, por esta vida. Por este homem, esta mulher, este jovem, esta criança, este adolescente, este ancião que está orando agora junto comigo. Esta causa que está perturbando este coração. Que está perturbando, tirando a paz, o sono desta vida, Senhor. Eu te peço agora que o Senhor entre com uma ação. Que o teu Espírito Santo venha mover os céus e a terra em favor desta vida. Em favor deste homem, desta mulher. Em favor desta pessoa, Senhor. Que o teu Espírito venha agir de uma maneira poderosa. De uma maneira sobrenatural. E que ela receba paz no seu coração. Que ela receba fé no seu coração. Que ele possa, ela possa crescer. Acreditando, Senhor, que tu és poderoso para fazer. E assim, meu Deus, eu declaro que você, nesta hora, receba paz. Receba providência. Receba a ação de Deus na tua vida e no teu coração. Agora, em nome do Senhor, Jesus Cristo. Que esta causa seja resolvida. Em nome do Senhor, Jesus Cristo. Para a glória de Deus, o nosso Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém. E graças a Deus. Graças a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Receba paz no teu coração. Não se turbe o teu coração. Credes em Deus. Crede também em Jesus. Porque Ele é poderoso. E já fez um milagre na tua vida. Na tua casa. E na tua família. Em nome de Jesus. Se você acredita, eu creio. Eu recebo. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Não se esqueça de compartilhar. Logo mais, nós vamos estar enviando o nosso Devocional Diário. Mais uma palavra de Deus para a tua vida. Logo de manhã cedo. Exatamente. Para você passar o dia inteiro. Com a palavra do Senhor. E com a oração na tua vida. Exatamente isso. E à tarde, aqui amanhã. A essa hora, eu vou estar novamente no nosso chat. No nosso chat ali de forma online. Conversando com você. Estejam todos presentes. Um forte abraço. Não se esqueçam. Estamos juntos. O poder da oração. A oração é a chave da nossa vitória. Deus te abençoe.